Olá galerinha maravilhosa do quarto ano, mais uma aulinha de ciências. Hoje vamos falar um pouco como é que os animais se alimentam. Nós falamos anteriormente que as plantinhas fabricam o seu próprio alimento, não é isso? E que a fotossíntese é de fundamental importância para a existência de todos os seres no nosso planeta. Então a plantinha fabrica o seu próprio alimento, o animal que come a plantinha vai lá e come a plantinha e tem o animal que come outro animal. Então tem todo esse processo. Então vamos ver hoje como é que esses animais se alimentam. Gente, antes disso, olha só, vou contar uma historinha para vocês que vocês já conhecem, né? Que é a história da cegonha e da raposa. Então gente, um dia a raposa convidou a amiga cegonha para jantar, mas preparou uma comida muito líquida e botou em cima de uma pedra. Olha só como é o bico da cegonha. Será que a cegonha conseguiu comer alguma coisa? Será que a cegonha conseguiu comer alguma coisa? Já que ela tem esse bico tão longo e a comida estava em cima de uma pedra e ela tentando, tentando pegar com o bico dela e acabou machucando o bico e saiu ainda com fome. Outro dia a cegonha convidou a raposa para jantar na sua casa. Então a cegonha fez uma comida muito cheirosa, muito temperada e botou em jarros de pescoço bem comprido porque é assim que o seu bico pode entrar e ela se alimentar. Mas para a raposa não deu muito certo porque a raposa não conseguia botar o focinho dentro desse jarro e comer. Então dessa vez foi a raposa que ficou com fome. Está vendo aí? Então com o bico a cegonha se alimenta. Mas nessa hora, nesse dia, ela não conseguiu se alimentar. De outra vez, agora quem usou a boca foi a raposa e ela não conseguiu se alimentar. Mas por que será que isso aconteceu? O que será que se alimenta a cegonha? E do que será que se alimenta a raposa? É isso que nós vamos ver quais os tipos de alimentação que cada animalzinho desse faz, né? Ou tem. Vamos ao próximo slide. Ok, minha gente. Será que todos os animais se alimentam das mesmas coisas? Pensem aí. Será que todos os animais com o mesmo tipo de coisa? Existem maneiras diferentes dos animais se alimentarem? Nós já vimos na historinha da cegonha e da raposa que eles se alimentam de várias maneiras. Mas nem todo mundo, nem todos os animais comem do mesmo jeito. E como eles conseguem caçar e comer alunos tão diferentes? Será que como é que eles fazem? Como é que eles armam essas emboscadas para pegar outros animais ou até mesmo pegar frutas e folhas nos pezinhos de planta? Olha só. A alimentação é muito importante para os animais, para todos os animais, para todos os seres vivos. Porque é por meio da alimentação que nós e os outros animais obtemos a energia para fazer tudo o que nós precisamos no dia a dia. Nós já falamos sobre isso e está vendo que é tão importante, né? As formas de obter e consumir os alimentos da natureza também variam. Mas nem todos se alimentam das mesmas coisas. Uns comem vegetais, outros comem insetos, outros comem sementes e uma diversidade de coisas que os animais se alimentam. Mas tem alguns animais que não comem de tudo. Vocês sabiam? Então, vamos lá ver como é que isso acontece. Eu falei da cegonha e trouxe alguns pássaros aqui, algumas aves, para a gente ver como é que elas se alimentam através dos seus biquinhos de formatos variados. Aqui temos a primeira arte, tem um bico comprido e bolsa que funciona como uma rede de pescar. Então, ela usa o biquinho para pegar os peixes, leva aqui para essa bolsinha que ela tem debaixo do bico e depois faz todo o processo. Então, é desse jeito que essa ave utiliza o seu bico para se alimentar. Temos outra ave aqui que tem um bico fino para retirar insetos que vivem em troncos e em pedras. Então, aqui já mudou o tipo de alimentação. Aqui come peixe, aqui já come insetos. Vamos a outra avezinha aqui, muito bonitinha. Ela tem um biquinho curto e em forma de cone para quebrar grãos. Outra mudança, né? E também outra estratégia. Ela usa o bico para bater nos grãos, quebrá-los e ingerir esses grãos. E temos a última ave aqui, que tem um bico curvo e forte para cortar e rasgar a carne dos animais. Então, essa ave aqui que parece ser um abutre, né? Então, ele vai lá e usa o bico. O bico dele é muito forte e é dessa forma que ele consegue ou ela consegue rasgar a carne dos outros animais que já estão mortos, provavelmente. Então, vamos para o nosso próximo slide aqui. Quanto à alimentação os animais podem ser? Carnívoros, herbívoros e onívoros. Mas, Tio, o que é que isso quer dizer? Os animais carnívoros, como já diz o nome aqui, comem carne, comem outros animais. Eles armam a emboscada e vão lá e atacam os outros animais. E tem aqueles também que se aproveitam, né? Desses que caçam e vão lá e pegam a carcaça depois dos animais mortos. São os aproveitadores, né? São os abutres que fazem isso. Os urubus também, né? Porque eles limpam a natureza desse jeito. Algumas pessoas têm meio carinho assim de feia para os urubus, mas eles fazem um trabalho muito importante para a natureza. Eles são chamados de carniceiros porque eles comem carniça, mas eles limpam a natureza para a gente. Temos os herbívoros, que são os animais que se alimentam de vegetais, de plantas, de frutas, de verduras. Então, esses animais só comem isso, eles não comem outros animais. E temos os onívoros, que são os animais que comem de tudo. Comem planta, comem fruta, comem carne de outros animais. Nós somos onívoros, porque nós comemos diversidade de coisas. Tem algumas pessoas que já não comem carne, né? Que preferem não comer outros animais. Então, eles também, eles já não são onívoros, né? Mas são poucas as exceções de pessoas que não comem carne de outros animais. Ok, gente? Vamos lá para o próximo slide. Nós podemos também identificar os animais, se eles são carnívoros, onívoros ou herbívoros, através da dentição. Eu trouxe aqui alguns exemplos de dentições e a relação delas com os diferentes tipos de alimentação. A primeira aqui é de um gato, que é um crânio de um gato e os seus dentes. O animal carnívoro com dentição completa, cujas funções dos dentes são prender, cortar. Que são os dentes incisivos, que são os dentes da frente, são chamados de incisivos. É onde a bocanha, né? Dá a dentada e rasga o pedacinho. Tem os caninos, que são os dentes maiores também, que funcionam também para rasgar essa carne, esse outro animal. E temos os molares, que são os dentes de trás, que servem para mastigar mesmo o alimento. Triturar, mastigar, formar o bolo alimentar desse alimento que esse animal comeu. Temos aqui o cavalo, que é um animal herbívoro, ou seja, só come vegetais, né? Capim, frutinha, verdura, com dentição incompleta, ou seja, não possui os dentes caninos. Dá para ver aqui que ele não tem esses dentinhos igual ao gato, ele não tem os caninos. Seus dentes incisivos, que são esses dentes da frente, servem para prender e cortar as plantas. Quando ela é a bocanha, ali, o capimzinho, são os dentes da frente, que faz com que ele arranque o capim. Os molares são largos e possuem pregas que ajudam a triturar. São esses dentes que são os molares, depois que ele tira com os incisivos, ele mastiga com os molares e manda para dentro, né? Passa pela garganta até chegar ao estômago. E temos aqui o crânio de um porco com os seus dentes. O porco é um animal onívoro, ele come de tudo. Animais onívoros servem tanto de vegetais como de outros animais. Possuem dentição completa, ou seja, ele tem todos os dentes. Com incisivos cortantes, são os incisivos desses dentes da frente, como nós também temos. Com incisivos cortantes, caninos menores. São bem pequenos os caninos, mas eles têm os caninos, sim, não são tão grandes como o do gatinho, que é o dos carnívoros, e molares largos e arredondados. Então, cada tipo de dentição permite a nós perceber que tipo de alimentação esses animais têm, né? Então, a partir dos dentes, nós podemos ver qual animal é carnívoro, qual animal é herbívoro e qual animal é onívoro. Gente, vou voltar só um pouquinho aqui. Então, nós podemos perceber hoje qual tipo de alimentação que cada animal tem. Nós somos animais onívoros, né? Nós comemos de tudo, de uma infinidade de coisas que até outros animais não comem e a gente come. Então, nós podemos perceber com isso que nós precisamos tanto das plantas como de outros animais. Então, a gente tem que repensar o nosso modo de ver os animais, não é mesmo? Cuidar do meio ambiente, como eu falei para vocês, porque nós precisamos diretamente do nosso meio ambiente para ter o nosso alimento. E também para que os animais possam ter o alimento deles. Então, gente, nós podemos ver hoje, né? Como eu falei para vocês, como se alimentam os animais, os outros animais, além de nós. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.